Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com você aí da primeira série. Claro que antes de iniciar a nossa aula, vou dar aquele recado. Não esqueça de entrar no class, fazer a atividade que tem ali para você garantir a sua presença e também aumentar o seu conhecimento. Se você não tem acesso ao class, está assistindo as nossas aulas pela TV ou pelo YouTube, não precisa se preocupar. O que você deve fazer é entrar em contato com a sua escola para ver quais são as atividades que os professores estão disponibilizando para você fazer na sua casa, ok? Dado o recado, vamos para os nossos objetivos de hoje. Ler fragmentos do Sermão da Sextagésima. Então, nós vamos falar hoje aí, nós vamos continuar falando da literatura, do início aí do Brasil e hoje nós vamos ler esse sermão. Conhecer o contexto de produção e sobre Padre Antônio Vieira. Então, a gente vai conhecer essas duas coisas. O contexto de produção desse sermão e também sobre o autor. Quem é o autor? Padre Antônio Vieira. Inferir uma informação implícita no texto, nós vamos relembrar as figuras de linguagem e funções, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. A gente já tem feito bastante isso ao longo das nossas aulas e identificar o tema de um texto. Tudo isso para a aula de hoje. Mas para nós iniciarmos, nós vamos com um quiz e esse quiz tem relação com o quê? Com a nossa aula anterior. Se você prestou bastante atenção na aula anterior, tenho certeza que você vai saber a resposta desse quiz rapidamente. Olha só. Podemos considerar que a carta de Pero Vaz de Caminha é uma literatura. Letra A, dê ficção, porque apresenta trechos e reais. Letra B, dê informação, porque traz informações da viagem. Letra C, dê ficção, porque trata da visão do autor sobre o país. E letra D, dê informação, porque trouxe ensinamento para os nativos. Nós falamos sobre isso no finalzinho da aula anterior. E sabemos o quê? Que é uma literatura de informação, porque traz informações da viagem e informações reais, certo? Tanto que lá, no início, Pero Vaz de Caminha já dizia que ele ia ser fiel àquilo que ele via. Então, por isso, não poderia ser de ficção. Então, nós vamos saber sobre o padre Antônio Vieira. Então, Antônio Vieira, ele é de 1608, foi até 1697. Nasceu em Lisboa e, aos seis anos, mudou-se com a família para o Brasil. Foi um excelente pregador e desenvolveu um incansável trabalho missionário no Maranhão, chefiando a missão jesuítica. Eu imagino que, em história, vocês se lembram um pouco aí do padre Antônio Vieira, mas aqui, em língua portuguesa, a gente vai retomar isso, mas nós vamos falar mais do texto em si. E sua extensa obra contém 207 sermões e muitas cartas, ok? Então, o padre Antônio Vieira deixou aí muitos textos, ok? E nós temos o Sermão da Sextagésima, que é o nosso texto de hoje. Mas, para a gente saber sobre esse texto, eu preciso entender um pouquinho ali de quando ele foi escrito. Olha só. O Sermão da Sextagésima foi proferido em 1655, na Capela Real de Lisboa. É considerado como um dos mais importantes textos deixados por padre Antônio Vieira. Seu conteúdo tem como tema central o próprio sermão e os pregadores. Então, isso é importante a gente saber antes de nós começarmos a leitura. Mas, nós temos aí uma atividade que diz, o seu conteúdo tem como tema central o próprio sermão e os pregadores. Sabendo disso, né? A partir dessa afirmação, qual a função de linguagem utilizada no Sermão da Sextagésima? Retomamos aí, então, os nossos ensinamentos, né? Aquilo que a gente aprendeu sobre funções da linguagem. Então, volte aí no seu caderno que você tem todas essas funções de linguagem anotadas, eu tenho certeza disso. Sabendo dessa afirmação, qual é a função de linguagem e vou pedir para você explicar? E eu já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Então, deu tempo de você pesquisar aí no seu caderno sobre as funções de linguagem? Ou você lembrou dessas funções de linguagem e conseguiu reconhecer aí qual delas seria utilizada nesse Sermão da Sextagésima? Vamos ver? A função de linguagem utilizada é a da metalinguagem, certo? A função metalinguística. Pois é um texto que trata de seu próprio gênero e também do locutor escrevendo sobre a sua própria função. Qual é a função do locutor? O pregador. Lembram, então, da função metalinguística que nós tínhamos ali o código falando sobre o código. Neste caso, nós temos o quê? O sermão falando do sermão e o pregador falando também do pregador. Por isso que nós temos ali a metalinguagem. E para nós começarmos, nós temos um trecho do Sermão da Sextagésima. O pregar há de ser como quem semeia e não quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é a ordem quem faz influência, não é a ordem que faça a lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte está branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, da outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Então, claro que eu trago para vocês apenas um fragmento do sermão da Sextagésima, que ele é bem longo. Então, nesse primeiro fragmento, nós já temos um exercício que diz O pregar há de ser como quem semeia e não quem ladrilha ou azuleja. A comparação entre o pregar, o pregar, o ato de pregar, e o semear, que é porque quem semeia, possui uma intencionalidade, possui uma intenção fazer isso. Então, o padre Antônio Vieira pensou nisso. De acordo com a comparação, por que para o padre o pregar há de ser como quem semeia? Vou dar um tempo para você pensar a esse respeito, escrever em seu caderno e eu já volto. O padre Antônio Vieira pensou nisso. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto